Oi, meu nome é Cláudia Tomé Vitti e esse é um vídeo que eu tô gravando aqui pro canal do Paulo Rezuti, dessa vez a respeito do rei Luiz II da Baviera. Ele acabou sendo imortalizado e é muito conhecido, principalmente por causa dos castelos, dos palácios que ele mandou construir. Em grande parte foram projetos dele e que até hoje atraem milhões de turistas todos os anos no sul da Alemanha e porque um deles em especial, o mais icônico, o Neuschwanstein, acabou servindo de inspiração para o Walt Disney, quando ele mandou construir os parques da Disney. Então o famoso castelo da Cinderela que a gente conhece do Walt Disney, na realidade foi inspirado num dos castelos mandados construir por esse rei. Ele também tem outros motivos para ser famoso e para chamar nossa atenção. Ele foi o grande mecenas que patrocinou em grande parte as obras do Wagner. Ele era primo e foi um grande amigo da imperatriz Elizabeth da Áustria, nossa famosa Cici. E ele foi praticamente o último rei dele da Baviera, se a gente entender a Baviera como um reino independente. Depois dele, a Baviera ainda continuou como parte da Alemanha, com uma certa autonomia, mas enquanto reino independente, ele foi o último rei. Ele teve uma morte trágica, que é um mistério até hoje, a gente não tem certeza do que aconteceu em relação à morte dele. E tem um monte de histórias interessantes para contar, então convido a vocês para me acompanharem. Só antes, por favor, lembrem de compartilhar o vídeo, de comentar, de curtir, de ajudar a gente a divulgar o canal. Quem tiver mais interesse, a gente tem também o clube do canal, para quem quiser ficar sócio. Tem várias categorias, benefícios, etc. E vamos lá? Então, falar sobre o Ludwig, que na verdade a gente traduz como Luiz II. A vida dele teve relacionada, como eu disse, com muitos palácios. O primeiro deles foi, atualmente, o palácio onde ele nasceu, que é um palácio em Munique, fica um pouquinho fora do centro, mas hoje a cidade cresceu, então ele já faz parte da parte urbana da cidade. No século XIX ele ainda era um pouco afastado, que é o castelo do Nürburgring. Esse palácio, eu filmei para mostrar para vocês como ele é, por fora, por dentro. Ele, em uma dessas salas, foi onde esse rei nasceu, e ele já nasceu envolto numa certa misticidade, porque quando ele nasce, estavam comemorando também o nascimento do avô dele, do rei Luiz I. Esse Luiz I, avô do Luiz II, ele era tio da nossa imperatriz Amélia, era irmão da mãe dela. E o Luiz I, ele tinha nascido no mesmo dia, no mesmo horário, exatamente, que o neto, que o Luiz II. Era o dia de São Luiz, então, obviamente, ele recebeu o nome do avô, do santo do dia, e futuramente ele se tornaria Luiz II. Mas a sala, o aposento do palácio onde ele nasceu, a cama, também tinham sido os aposentos e a cama onde tinham morrido o bisavô dele exatamente 20 anos antes. O primeiro rei da Baviera, o Maximiliano José, que tinha sido avô da nossa imperatriz Amélia, pai do avô dele, do Luiz I. O Maximiliano José, ele tinha sido o primeiro rei da Baviera e tinha morrido nesse palácio. Então, quando Luiz II nasce, já tem todo esse simbolismo do avô, do pai, do dia de São Luiz, do nome. E ele acaba crescendo na cidade de Munique, principalmente nesse palácio no Infamburgo, onde eles passavam os verões, mas também no palácio da cidade, que era o palácio de inverno, que ele não gostava muito, que era um lugar um pouco mais formal, mais frio, enfim, que é chamado de residência. Os dois hoje são museus, dá para visitar. E eu filmei, como eu disse, o Nürburgo para vocês, então eu quero mostrar agora as imagens diretamente de Munique, para vocês terem uma ideia do que era esse ambiente ainda muito barroco, onde esse rei nasceu. Conseguimos uma hora de fila, mas estamos aqui dentro do palácio em Nürburgo. Essa era a sala de festas, onde eram dados os bailes. E aqui estamos na famosíssima galeria da beleza do rei Luiz I, do tio da nossa Imperatriz Amélia. Ela foi feita entre 1827 e 1850, e foram escolhidas ao longo desse tempo só 36 mulheres consideradas lindíssimas. Lady Jane é talvez uma das mais famosas, internacionalmente famosa. Essa daqui é considerada muitas vezes a Helene Zedelmaier, a mais bonita de todas. Ela era bem jovem quando foi retratada. Essa daqui é a Nanete, ela é a única de origem judaica. Ela era filha de um financista. As joias que ela usa são lindíssimas. Aqui a gente tem algumas dessas damas, são moças da nobreza. Por exemplo, essa daqui era uma princesa, a princesa mãe da nossa Tereza da Baviera. Tem um vídeo aqui no canal sobre ela, sobre a viagem dela para o Brasil. Essa, por exemplo, também. Ela era a Alessandra, era uma filha da Casa Real, era uma princesa. Essa era a rainha da Baviera, nora dele. Mas o grande escândalo da época foi que ele mandou retratar nessa galeria, aquela ali do meio da direita, em roupa preta, a chamada Lola Montes, que era amante dele, tinha uma posição muito parecida com a Marquesa de Santos em relação ao Dom Pedro no Brasil. Ela foi publicamente reconhecida, foi um grande escândalo na época. Teve até famílias nobres que queriam tirar o retrato das filhas, das esposas, porque não queriam que estivesse na mesma galeria que a amante do rei. Mas acabaram lá fazendo isso, na sua maior parte. Essa também é uma princesa, é a Sofia da Baviera, irmã do rei, e que foi mãe da Cici. E aqui a gente tem, então, todas essas 36 moças lindíssimas. O Stihler chegou a retratar também a Imperatriz Amélia, mas ela não veio para essa galeria. A gente não sabe se ele não escolheu ou se a mãe não deixou, enfim, o que foi que aconteceu. Mas essa é a famosa galeria da beleza do Luz I. Ela não é a única na Europa. Na época, vários outros palácios tiveram iniciativas parecidas. A ideia era justamente essa questão do nacionalismo, né? Fazia parte da ideia do romantismo do século XIX, você valorizar aquilo que era nacional, regional. Então, essas moças todas, da Baviera e de Munique, principalmente, faziam parte dessa proposta. Espero que vocês tenham gostado. O segundo palácio da vida do rei, Luiz II, vai ser esse palácio de verão fora de Munique, já bem distante, nos Alpes, onde ele vai crescer, que é o Juan de Van Gaal. Esse palácio, ele tinha sido construído pelo pai dele, ficou pronto em 1832, portanto, 13 anos antes dele nascer. Luiz II nasce dia 25 de agosto de 1845. Então, 13 anos antes dele nascer, o pai tinha terminado de construir, em cima de umas antigas ruínas medievais, no meio dos Alpes, num lugar belíssimo, na beira de um lago muito bonito, com vários maciços nevados em volta, ele tinha mandado construir sobre as ruínas um palácio muito inspirado nas lendas justamente medievais. Então, toda a decoração desse palácio ficou a cargo de um cinografista. Ao invés de ser um arquiteto ou um engenheiro, na verdade, quem vai fazer toda a decoração vai ser uma pessoa especializada em cenários de teatro. E vai justamente pegar todos esses elementos da mitologia, das lendas germânicas medievais, e fazer afrescos, e fazer os móveis, e fazer toda a decoração desse palácio. A mãe do Luiz II era uma rainha chamada Maria, da Prússia. Prússia era um estado no norte da Alemanha. E o pai era o Maximiliano II, que se casou com essa Maria. E ela foi de Berlim para Munique, muito jovem, para se casar. E ela logo descobriu os Alpes. Os Alpes ficam a uns 100 quilômetros, mais ou menos, ao sul de Munique. É uma região muito bonita. E, obviamente, completamente diferente do norte da Alemanha. Porque a região da Prússia, de onde essa princesa Maria vinha, é uma região muito plana. Até tem lagos, é bonito também, mas é uma coisa completamente diferente. E ela se apaixonou pelos Alpes. Ela chega, inclusive, a criar uma condecoração, uma ordem alpina para as pessoas que fossem fazer escaladas e caminhadas com ela. Ela se encanta por essa região. E passa a levar os filhos com ela e passar grandes temporadas nesse Palácio de Juan de Fangal. Então, o Luiz II, ele acaba crescendo muito próximo da mãe, nesse ambiente de natureza, de caminhadas, de escalada, nadando nesses lagos frios que tem nos Alpes. Os verões, os longos verões, eles passavam muitas vezes, durante meses, nessa região. Ele tinha um irmão mais novo, o Otto, e tinha uma prima, a Tereza, que viajava muito com eles. Ela perde a mãe muito cedo e a tia dela, a Maria, a rainha, acaba meio que adotando essa menina para estar junto com eles. E ela passa grandes temporadas, ela se torna muito próxima do Otto. Até aqui no canal, a gente tem uma live que eu e o Paulo fizemos contando sobre essa princesa, Tereza da Baviera, porque depois ela cresce e acaba se tornando uma cientista. E entre as viagens que ela faz, ela acaba indo para o Brasil. Ela visita a Amazônia, visita o Espírito Santo, ela conhece Dom Pedro II. Mas, enfim, estamos na infância do Luís II. Ele cresce, então, nesse ambiente saudável e muito bonito, muito próximo da mãe. O pai é um tanto distante, mas, obviamente, a educação de um príncipe, ainda mais de um herdeiro do trono, não era só ficar nadando e passeando nas montanhas. Ele tinha, lógico, uma carga horária de aulas e disciplinas e matérias que ele tinha que estudar, como todos esses príncipes. Ele não gostava tanto das matérias mais formais, vamos dizer. Ele se interessava muito mais por artes, ele gostava de ler, ele gostava muito de música. E, desde cedo, ele revelou um talento muito grande para desenho. Ele desenhava muito bem, desenhava em perspectiva. Ele era, assim... Hoje, ele teria sido, provavelmente, um arquiteto. E, desde pequeno, ele já tinha esse talento para desenho e se interessava por construções e por palácios e por castelos e por edifícios. Ele tinha, também, além do irmão e dessa prima Tereza, ele tinha um grande amigo que era, também, um primo dele, que era o primo Paulo, de turno um táxis. E eles foram muito, muito, muito próximos. Esse primo, também, costumava passar algumas temporadas com eles. E, assim como a Tereza era muito companheira do Otto, o Paulo era muito companheiro do Luiz II, né? Do futuro Luiz II. Eles foram muito amigos. Existem alguns biógrafos que acham que, provavelmente, ele era apaixonado platonicamente por esse primo. Não se sabe se chegou a ter alguma revelação da parte dele ou o que aconteceu. Mas, o fato é que, quando esse primo fica noivo, eles acabam se afastando. Então, no final da adolescência, eles se afastam completamente. A perda da convivência com esse primo acaba levando o Luiz II a ficar muito próximo de uma outra prima que era bem mais velha, que era quase oito anos mais velha do que ele, que é justamente a Cici. Ela, nessa altura, já era casada, já era imperatriz da Áustria, mas ela viajava muito para a Baviera. Ela visitava a família, a família dela era de lá. A mãe dela, que viveu durante muito tempo, os irmãos mais novos. E a família dela tinha um palácio muito bonito na beira de um lago, na Baviera, na frente do qual ficava um palacete que o Luiz II também gostava de frequentar. E eles se encontravam muitas vezes, tanto no palácio da mãe dela, como nesse palacete dele, que se chama Berg, como numa ilha que tem no meio, entre os dois palácios, bem no meio do lago, que é a Ilha das Flores. E eles gostavam muito de se encontrar. e eles tinham várias percepções de mundo muito parecidas. E eles vão se tornando cada vez mais amigos. E isso vai durar por toda a vida. Essa infância, juventude de príncipe acaba abruptamente em 1864, quando ele tem 18 anos, recém completados, porque o pai dele morre de repente. Ele não estava doente, não se esperava. E de repente, o rei, o Maximiliano II, morre e imediatamente o Luiz se torna então o Luiz II. Ele é muito jovem, ele de repente passa a assumir todas as responsabilidades como rei. O irmão dele, nessa altura, não é um apoio para ele, porque o irmão começa a apresentar uns distúrbios psiquiátricos muito graves. Ele depois vai acabar passando o resto da vida praticamente como paciente, prisioneiro, considerado louco. O que tinha se pensado em fazer o casamento dele com a Tereza da Baviera, essa prima, porque os dois eram tão próximos, tão queridos, acaba nunca acontecendo. E isso é um dos motivos pelos quais ela acaba se tornando cientista e nunca se casa com outra pessoa, porque a única pessoa com quem ela gostaria de ter casado era com o Otto. e o Luiz II ele se vê rei, o primo já não era mais uma pessoa próxima dele, mesmo assim, se estava na Áustria ou estava em outros lugares, não estava sempre perto dele, o irmão não era um apoio e a única pessoa que ele tem realmente de confiança ao lado dele é a mãe, que tenta ajudá-lo nessa transição para assumir o governo e tem, lógico, alguns problemas, porque ele logo percebe que ele não tem grandes interesses em governar. Ele odeia, na verdade, toda essa parte da representação que um rei tem que fazer. Então, todas as cerimônias, todas as festividades, se apresentar para o público e se mostrar para o público. Na verdade, ele tinha pavor dessa coisa da multidão olhando para ele. Nessa época, tem um relato dele numa carta em que ele diz assim, eu não suporto mais ser encarado por milhares de pessoas, ter que sorrir mil vezes, cumprimentar, fazer perguntas para pessoas que não têm nada a ver comigo, ouvir respostas que não me interessam. E isso era uma coisa que ele compartilhava com a Cícia, ela também não se sentia à vontade nesse papel dela de imperatriz, de representações e tudo isso. Então, isso era uma das questões que unia muito os dois, ela como imperatriz, ele como rei. Mas, no começo, ele tenta e, lógico, ele tem uma vantagem, ele é muito jovem, a população fica encantada com aquele rei, ele era lindo, ele era muito alto, tinha 1,91m de altura, era magro, ele gostava muito das tradições bávaras, ele era uma figura cativante. Então, lógico, no primeiro momento, tanto a população tem muita boa vontade com ele, como ele se esforça para ser o rei que se esperava que ele fosse. entre as coisas boas de ser rei que ele logo começa a aproveitar é que ele pode mandar e as pessoas obedecem. Então, uma das primeiras coisas que ele faz assim que ele assume o trono é mandar chamar o compositor Richard Wagner. Nessa altura, o Wagner, ele já tinha 50 anos, ele já era um maestro, um compositor famoso, mas ele estava passando por um período de grande dificuldade porque ele tinha muitas dívidas, ele não conseguia ter um fluxo de dinheiro constante para se manter. Ele também tinha uma vida um pouco tumultuada, ele tinha tentado se meter com política, tinha dado muito errado, ele tinha acabado parando, tinha ido presílio, ele se envolveu com mulheres casadas, ele estava numa fase da vida muito complicada que ele chegou a dizer que ele achava que era o fim, que ele não tinha mais como sobreviver da maneira como as coisas estavam. E aí, em 1864, do além, aparece esse pedido do rei, do novo rei, do jovem rei, para que ele fosse para Munique, para se colocar ao lado dele, que ele estava sendo convocado imediatamente. E o Wagner vai para Munique e chegando lá, ele descobre que o Luiz II era o maior fã dele, ele era absolutamente encantado pela obra do Wagner, ele amava as óperas, ele conhecia tudo de cor, ele adorava as histórias, ele endeusava o Wagner a ponto que ele dizia que ele era meu sublime e divino amigo, meu amado, meu santo, minha fonte de luz, alegria da minha existência. Para o Luiz II, o Wagner era Deus. E aí, ele percebe que, na verdade, esse ídolo dele estava com grandes dificuldades materiais. E aí, ele chega à conclusão que o Wagner precisa ter o que ele considera paz criativa. Ou seja, ele não pode ter que se preocupar com dinheiro, ele não pode ter que se preocupar com problemas materiais, ele tem que ter paz para poder exercer a genialidade dele criativa. Então, imediatamente, o Luiz II assume todas as dívidas, dá uma pensão para ele, arranja uma casa vizinha do Palácio em Munique da residência do Palácio de Inverno. O Wagner, quando percebe que o rei está disposto a tudo para tê-lo ali em Munique, perto dele, primeiro ele fica deslumbrado, depois ele fica um pouco constrangido. Tem uma carta nesses primeiros meses em que o Wagner escreve assim, Incomoda-me a fatal inclinação que o rei sente por mim, mas como renunciar aos direitos que esta inclinação me proporciona? Realmente, para quem estava falido, de repente, ter o rei querendo ser mecenas e patrociná-lo e bancá-lo, o Wagner aceita. E eles passam daí durante o final do ano todo de 1864 até dezembro de 1865 muito próximos. O Wagner se torna quase que um conselheiro espiritual do rei e o Luiz II vai se empolgando com os projetos e com as ideias do Wagner. Aí ele pensa em mandar construir um novo teatro para o amigo e ele quer que a cidade de Munique pague uma ponte nova, um teatro maravilhoso, que abra uma rua, que faça todo, quase que um bairro em homenagem ao Wagner. E a cidade de Munique diz que não tem dinheiro para isso, de jeito nenhum. futuramente o Luiz II até vai mandar construir um pequeno teatro na cidade, mas não vai ser esse projeto megalomano que ele tinha. O Wagner vai acabar construindo uma casa de óperas no norte da Baviera em Bayreuth e o Luiz II vai pagar uma boa parte dessa obra, mas não vai ser nesse momento nem da maneira como ele estava imaginando. E aos poucos o Wagner vai tendo uma influência muito grande sobre o rei e ele acaba sendo acusado de tráfico de influências, de estar se metendo na política, ele começa a ultrapassar, vamos dizer, os limites que já não eram muito aceitos dessa proximidade com o rei. E a intimidade deles vai se tornando tão grande que eles são vistos juntos no teatro e ele, na verdade, não faz parte da família real para poder sentar no mesmo camarote que o rei. ele trata o rei de uma maneira muito íntima, muito informal na frente dos outros, isso é considerado um desrespeito e aquilo vai não só, né, dando muitos ciúmes e inveja nas pessoas, mas começa a ser um escândalo e já nessa altura já se ventilava a história de que o Luiz II na realidade não gostava de mulheres. E o que que era ele com o Wagner para cima e para baixo? Começam, lógico, a surgir boatos de que eles estariam tendo uma relação homossexual e isso vai se tornando um escândalo até que quando chega no final do ano seguinte da curação em 1865 o Wagner tem que ser afastado. Então, tanto os bispos como os ministros como a própria mãe do rei explicam para ele que não tem a menor condição dele continuar aquele relacionamento daquela forma e ele fica, lógico, muito ofendido porque, provavelmente, o relacionamento deles era realmente de um admirador e um ídolo. E o Luiz II acreditava muito no que as obras do Wagner diziam. E o Wagner tinha todo um discurso de amor platônico, de amor idealizado, de uma coisa espiritual, de uma comunhão de almas, de almas gêmeas que têm os mesmos interesses por arte, por música, tudo muito bonito, tudo muito espiritualizado, em que qualquer contato físico, qualquer relação carnal, na verdade, iria sujar essa pureza. Então, na verdade, sexo seria uma forma de conspurcar esse paraíso idealizado. O Wagner, obviamente, falava isso nas obras dele, muito românticas, muito ao gosto da época. Na realidade, ele já tinha roubado a mulher de dois amigos e ele gostava de mulheres e a coisa não era absolutamente só espiritual com elas. Mas o Luiz II, além de muito jovem, ele estava ainda muito imbuído desse sentimento romântico e dessa maneira de pensar ainda muito ingênua. Quando o Luiz II se viu obrigado a enviar o Wagner então para o exílio e o Wagner e a esposa se mudam para a Suíça, o rei ficou tão desesperado com a ausência do Wagner que ele chega a escrever para ele então dizendo que ele estava pensando em abdicar e viver com o Wagner e com a esposa na Suíça no exílio. E os dois então, o Wagner escreve para ele de volta assim, não pelo amor de Deus não faça isso porque, para que adiantava para ele um rei destronado que não tinha dinheiro para continuar bancando. Era melhor ele continuar sendo rei e continuar dando a mesada que ele dava e financiando os projetos que ele tinha. E aí muito delicadamente ele explica que não, que não queria esse sacrifício da parte dele de jeito nenhum e que era muito importante ele continuar com a missão dele como rei etc. E aí, enfim, o Luiz II acaba desistindo dessa ideia. De qualquer maneira então, o Wagner é afastado no final de 1865 e no início de 1866 a questão começa a ser que eles precisam salvar a imagem do rei. Ele precisa ficar noivo, ele precisa casar, ele precisa ter filhos, ele precisa mostrar que ele é homem, que ele é viril e que tudo aquilo não passavam de rumores e se impor como uma autoridade porque ele estava muito distante do poder e do povo. Então, acaba encontrando a pessoa perfeita. Ele tem uma prima, de novo, outra prima, é a irmã mais nova da Cice, ela é 10 anos mais nova do que a Cice, 2 anos mais nova que ele, que é a princesa Sofia. E a Sofia tem um trunfo que mais ninguém tinha. ela era também apaixonada pelo Wagner. Eles compartilhavam essa devoção ao seu ídolo e juntos eles falavam que o Wagner era o deus das nossas vidas e quando o Luiz II percebe que a Sofia compartilha dessa grande paixão por música, por ópera e pelo mesmo ídolo que ele, eles começam a namorar. Então, ele manda flores para ela, ele faz poemas, escreve cartas, eles vão passear juntos, fazem piqueniques e, lógico, as duas famílias ficam muito felizes. A mãe, porque finalmente vai ter alguém para salvar a popularidade e a imagem do filho e, lógico, a família dela fica muito feliz que vai ter uma, uma filha que vai se tornar rainha da Bafera. e a coisa vai evoluindo até que então quando chega no ano seguinte em janeiro de 1867 ele faz um pedido para ela, ele manda uma carta perguntando assim, quer se tornar minha esposa parceira do meu trono rainha da Bafera e ela no mesmo dia responde sim, claro, quero, está tudo certo e eles não se tratavam por Luiz e Sofia, eles se tratavam pelos nomes de uma das óperas do Wagner então ele assinava como Heinrich e ela assinava como Elsa que eram personagens do Lohengrin que era uma das óperas do Wagner era tudo muito romântico muito idealizado a mãe estava um pouco preocupada porque o Luiz segundo dizia que ele iria viver com ela com a Sofia como esposos mas como anjos no paraíso e a mãe estava um pouco preocupada com a história de anjo no paraíso porque eles tinham que ter filhos mas ela confiava que alguma hora a Sofia ia dar um jeito na questão e as coisas iriam se resolver o importante é que eles casassem as pessoas já estavam tão empolgadas com esse casamento que na noite seguinte do pedido em que a Sofia aceitou já teve uma apresentação no teatro e o Luiz e a Sofia se apresentaram juntos no camarote já noivos e já começaram a fazer medalhas com o retrato dos dois já começaram a fazer suvenirs para a festa do casamento deles já tinha pratos já tinha um monte de coisas com a imagem do Luiz e da Sofia porque estava certo que eles iam casar bom a hora que a coisa ficou séria de repente o Luiz teve uma reação assim muito estranha ele começou a não ter mais tempo para ela ele estava muito ocupado ele não podia mais encontrar ele não tinha mais tempo para escrever aí marcaram o casamento e ele concordou e daí ele resolveu adiar aí remarcaram o casamento então para dali uns meses quando foi chegando perto ele adiou de novo remarcaram ele adiou de novo até que chegou uma hora que o pai dela falou bom escuta pode ser o rei mas não dá para ficar enrolando minha filha desse jeito ela estava com 19 anos era a idade das moças organizarem o casamento e não dava para ele ficar enrolando dessa maneira então o pai pega e dá um ultimato o Duque Max acaba meio que pressionando o Luiz II que se ele não casasse até a data X no final daquele ano que era melhor eles desmancharem o noivado frente ao ultimato do futuro sogro que acaba não sendo sogro ele desmancha o casamento ele desmancha a gente tem a impressão de que a Cici que era muito próxima dele nesse período iria ficar muito chateada porque afinal era irmã dela que passou uma vergonha uma humilhação pública tão grande mas a Cici imediatamente sugere que então ele espere mais alguns anos e aí ele se case com a filha dela mais nova com a Maria Valéria e que então a filha dela se tornaria rainha da Baviera bom, nenhuma das duas vai se tornar rainha a Sofia acaba se casando um pouco depois com o Duque de Alençon que era uma pessoa na nobreza na realeza da França mas ela tem uma morte trágica porque ela morre num incêndio do Bazar de Caridade alguns anos depois e a vida dela é toda muito trágica ela acaba não sendo tão feliz mas certamente com o Luiz II não teria sido fácil com a dissolução do noivado o Luiz II acabou sendo praticamente odiado pela população porque estava todo mundo muito feliz com a ideia da Sofia ser a nova rainha ela tinha algumas qualidades muito importantes naquele momento ela teria sido a primeira rainha da Baviera nascida no reino e a primeira católica todas as outras rainhas da Baviera antes dela tinham sido estrangeiras e protestantes então o povo estava muito feliz que finalmente eles teriam alguém com a religião com as tradições e com a nacionalidade certa então terminar o noivado com a Sofia foi uma coisa muito ruim para a popularidade do Luiz II e ele também sabia que aquilo para ela tinha sido uma humilhação muito grande então ele pega e escreve para ela dizendo que ele a amava como uma irmã que já não é exatamente uma coisa muito romântica mas enfim e aí ele bota a culpa no pai dela ele diz teu cruel pai nos separou na verdade o pai só deu um ultimato para ele enfim ou casa ou libera a menina mas na realidade hoje a gente tem um pouco mais de documentação que prova que nesse período em que ele foi adiando o casamento adiando o casamento foi justamente o período que ele conheceu um rapaz Richard Hornish que era um funcionário das cavalariças que amava cavalos e por quem ele se encantou e ele começou a sair com esse funcionário aí ele promoveu o Richard para uma função bem mais importante com um salário muito maior eles começaram a sair juntos eles chegaram a viajar juntos várias vezes eles faziam excursões pelas montanhas eles montavam juntos a cavalo então provavelmente também nesse período que ele foi adiando o casamento adiando o casamento deve ter ficado claro para ele que ele preferia homens do que mulheres e que seria muito difícil ele se casar com a Sofia provavelmente ele realmente gostava dela e tentou ser o mais honesto possível para alguém naquela época naquela posição e realmente ele explicou isso quando ele disse que ele amava a Sofia como uma irmã e a partir daí a gente tem mais relatos de relacionamentos homossexuais do rei então não que ele tenha assumido isso publicamente oficialmente mas pelo menos para ele provavelmente ficou claro que ele não gostava de mulheres basicamente e não seria capaz de casar e ter uma vida marital com uma mulher politicamente a situação da Baviera nesse momento também está muito conturbada porque em 1866 está tendo uma guerra já dentro do espírito da unificação da Alemanha então aquele estado de onde vinha a mãe do Luiz II a Prússia era um estado mais militarizado e o primeiro-ministro o Bismarck ele queria fazer uma unificação de todos os estados germânicos claro sob a tutela da Prússia e aí começam a levar as guerras para chegar nesse objetivo maior e em 1866 acaba tendo uma guerra em que a Baviera se junta com a Áustria contra a Prússia que é uma situação até bem desconfortável porque a rainha mãe na realidade é prussiana e nesse período começam já a colocar a culpa nela em relação aos problemas do reino ela é mulher ela é prussiana então ela teria sido uma pessoa muito fria uma mãe muito distante por isso os problemas do Luiz II que acabou não se casando por isso esse fascínio dele pelo Wagner e ela vai sendo culpada das coisas que estão acontecendo bom Áustria e Baviera perdem a guerra para Prússia e a Baviera continua sendo um reino mas uma boa parte da administração do governo passa já para as mãos de Berlim do governo prussiano por um lado para o Luiz II isso é ruim mas também dá uma certa liberdade para ele não precisar realmente governar e é negociado nesse momento então que aparentemente tudo continua como era mas ele se afasta ainda mais do governo o que faz com que ele possa se dedicar às coisas que ele realmente gostava mais então ele se afasta cada vez mais para os Alpes para os palácios de verão se afasta da corte ele já não gostava de Munique já não gostava já tinha ficado muito ressentido que não tinha concordado em construir o teatro do Wagner e aí no ano seguinte da dissolução do noivado em 1868 morre o avô e padrinho dele o Luiz I quando o avô morre ele recebe uma herança muito grande ele recebe diretamente uma parte da herança do avô e com esse dinheiro ele resolve fazer um dos grandes sonhos dele que é construir um palácio da maneira como ele achava que deveria ser e aí ele começa então em 1869 já as obras do terceiro grande palácio da vida dele que é o Linderhof então ele escolhe um lugar lindíssimo nos Alpes bem perto da fronteira com a Áustria o que não é uma coincidência porque se realmente a Prússia invadisse a Baviera se ele perdesse o trono ou qualquer coisa acontecesse ele estaria também próximo da Áustria que era um país amigo aliado dele e ali muito próximo da fronteira então ele começa a construção de um palácio lindíssimo com uma decoração ainda muito barroca influenciada pelo estilo do Nürnberg mas também influenciado por Versalhes quando o avô morre ele resolve fazer uma viagem para a França o padrinho do avô tinha sido o rei Luís XIV da França e ele então vai conhecer Versalhes e ele se encanta lógico com todo aquele luxo toda aquela pompa e ele traz essa ideia para o Linderhof ele constrói esse palácio que é uma joia barroca no meio dos Alpes e que é muito visitado até hoje e ele começa a fazer algumas coisas um pouco diferentes excêntricas por exemplo ele não quer ver os criados ele não quer ter que interagir com as pessoas ele quer paz e sossego então ele manda construir uma mesa um mecanismo que a mesa abaixa lá para baixo como se fosse um elevador e no porão na cozinha eles montam a mesa os pratos os copos a comida etc aí sobe a mesa e ela aparece magicamente para ele comer sem que ele tenha que ter contato com nenhum criado para servi-lo aí ele também compra numa exposição que tem em Paris isso já um pouco depois mas tem uma exposição universal em Paris em que está havendo um pavilhão marroquino deslumbrante essa coisa do orientalismo está dentro do romantismo dessa segunda metade do século XIX e ele compra o pavilhão inteiro manda desmontar e remontar no parque do Linderhof não satisfeito com isso uma coisa também meio Disney assim de criar cenários ele resolve que ele precisa de uma gruta porque numa das óperas do Wagner tem uma gruta a gruta de Vênus então ele manda construir uma gruta artificial ela é toda feita em concreto mas por dentro ela tem um revestimento que imita estalactites estalagmites travertinos todas as formações de caverna e no meio dessa gruta ele manda construir um lago muito bonito azul com um barco em formato de cisne ele gostava muito de cisnes e onde caberiam duas pessoas e o sonho dele é que ele e o Wagner iriam passear de barquinho naquele lago e o Wagner iria cantar para ele ele iria cantar para o Wagner não sei exatamente o que passava na cabeça dele essa gruta acabou custando mais do que o próprio palácio porque construir essa estrutura toda artificial com esse lago com tudo isso não bastava ele queria que tivesse uma iluminação especial então o primeiro projeto de iluminação elétrica da Baviera e um dos primeiros da Europa foi para iluminar a tal da gruta de Vênus então tinha luzes azuis e lilases para criar a atmosfera que ele imaginava ele também manda construir uma cabana com uma árvore dentro no meio do parque então vários devaneios assim e ele passa a ficar nesse palácio a maior parte do tempo ele é o único que fica 100% pronto enquanto ele ainda está vivo e é onde ele acaba praticamente sendo o lugar preferido dele e ele se refugia cada vez mais no Linderhof só que além disso ele tem uma paixão pelas montanhas aquilo que ele ganhou que ele herdou da mãe de escalar de subir e próximo do Linderhof tem um maciço muito bonito com uma vista incrível e lá no alto a mais de 1800 metros de altitude ele decide construir um palacete de verão para passar o aniversário dele como ele faz aniversário 25 de agosto é o auge do verão na Europa ele resolve mandar fazer um palacete lá em cima onde brotam aquelas florzinhas dos Alpes que tem toda toda aquela simbologia romântica o Edelweiss até hoje tem um jardim botânico alpino lá em cima onde se cria o Edelweiss faz parte da Universidade de Munique a parte de botânica cuida disso de biologia e ele então manda construir esse lugar maravilhoso lá em cima que chama Charn dá para visitar mas é meio complicado só abre alguns poucos meses do ano no verão são umas quatro horas mais ou menos de subida e é uma subida forte porque é lá em cima a 1800 metros a vista é linda embaixo parece um chalé suíço assim é uma coisa meio simples mas o primeiro andar lembra muito o tal do pavilhão marroquino do Linderhof ele é todo decorado parecendo um palácio das mil uma noites tem sempre umas alusões ao pavão tem muitos elementos que lembram caudas de pavão tem o pavão tem sempre ou o cisne ou o pavão são os dois animais que ele ama mas além disso tinha a questão das viagens o Luiz II ele gostava muito de viajar à noite ele dizia que se o rei Luiz XIV tinha sido o rei sol ele era o rei lua então eu filmei para vocês o palácio de Neufemburg tem o museu das carruagens onde a gente pode ver ainda as fabulosas carruagens do Luiz II tem um quadro muito famoso dele viajando à noite à luz da lua e a gente tinha visto que o avô dele tinha a galeria da beleza com os retratos das moças mais bonitas da Baviera o Luiz II não gostava tanto de mulheres mas ele gostava muito de cavalos então ele manda fazer uma galeria da beleza de cavalos e eu vou mostrar isso agora para vocês no vídeo e essa é a parte que mostra os trenós como a Baviera faz muito frio e chega a ter muita neve no inverno então a gente tem esses exemplos de trenós da família real alguns são do século XVIII outros são do século XIX e eles viajavam com cobertor assim para se cobrir para não ficar com tanto frio os cavalos também nos dias de gala eram enfeitados e aqui a gente tem a famosa tela que mostra o rei Luiz II da Baviera indo para o palácio dele de Charn no meio dos Alpes atravessando a neve durante a noite ele adorava viajar quando estava a lua cheia e aí ele viajava durante a noite e chegava nos lugares quando o sol estava nascendo e aí ele podia ver o nascer do sol era um rei bem excêntrico mas que tinha bom gosto aqui a gente vê mais um dos trenós esse foi do rei Luiz II esse que eu acabei de mostrar que gostava de viajar com lua cheia e aqui a gente tem as carruagens do tempo dele que são absolutamente deslumbrantes tudo dele era muito deslumbrante aqui mais uma essa é a mais nova de todas aqui mais um trenó ali no fundo a gente vê uma tela que mostra o rei Luiz II e aqui o avô dele tinha feito aquela galeria da beleza com mulheres bonitas ele não gostava tanto de mulheres mas ele gostava de cavalos então ele fez uma galeria da beleza com os seus cavalos preferidos e aí ele incumbiu um pintor muito famoso na época para fazer os retratos dos cavalos dele então a gente vê aqui vários e vários e vários esse daqui o cavalo está na frente do pagode um dos palacetes do parque eles foram todos pintados pelo Friedrich Wilhelm Pfeiffer entre enfim os anos 1870 e 1880 então essa é a galeria da beleza do rei Luiz II não são mulheres são cavalos e aqui as carruagens dele bom no meio no meio desses devaneios dessas construções e de tudo isso a gente chega no ano de 1870 que é o ano da unificação alemã e isso se dá porque na realidade a Prússia de novo encabeça uma guerra para tentar concluir esse projeto de unificação de todos os pequenos reinos principados ducados enfim que tem espalhados pelo mundo germânico e eles então encabeçam uma guerra contra a França a famosa guerra franco-prussiana e a Baviera dessa vez luta ao lado da Prússia a Alemanha vence a guerra a Alemanha se unifica e a Baviera continua sendo um reino dentro da Alemanha mas lógico com muito menos poderes e para abrir mão desses poderes e para poder enfim fazer uma compensação entra como indenização de guerra o Luiz II recebe uma mesada do governo da Prússia futuramente ele vai ser lógico muito criticado por isso mas esse dinheiro vem bem a calhar porque ele está gastando muito dinheiro com as obras o que ele recebe como rei a dotação dele está deixando de ser suficiente então esse dinheiro entra e a primeira coisa que ele faz é mandar dar uma personalizada naquele palácio de inverno de Munique que ele não gostava muito porque de vez em quando ele tinha que ir para a capital não tinha como e aí ele manda fazer um jardim de inverno na cobertura do palácio que parece que era uma coisa deslumbrante maravilhosa isso acabou sendo destruído e nunca mais foi refeito então a gente só tem na verdade relatos e um outro desenho que mostram como era esse jardim de inverno mas não satisfeito com tudo isso ele então começa a pensar logo depois da guerra e com um pouco mais de dinheiro entrando num projeto fabuloso que é a construção de um palácio vizinho ao palácio que ele passava os verões com a mãe com o irmão com o primo com a Tereza lá nos Alpes também só que mais para um outro lado então o vizinho do Juan de Vangal daquele palacete daquele palácio amarelo onde ele cresceu que tinha todas as cenas de ópera ele começa então a construção num penhasco vizinho de um novo lugar chamado Neuschwanstein 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 é pedra e ali então no alto do penhasco vizinho do outro palácio amarelinho ele começa a construir esse sonho fantástico que vai inspirar o Walt Disney a fazer depois o castelo da Cinderela na Disney e ali ele realiza então toda a devoção dele ao Wagner toda a decoração do palácio inspirada nas óperas do Wagner tudo ali remete de alguma forma a essas lendas medievais e ele manda também construir uma sala de espetáculos gigantesca para 300 pessoas porque o sonho dele é que o Wagner vá lá e faça concertos e as pessoas então possam prestigiá-lo e ele constrói esse sonho que realmente é lindíssimo e que muitas vezes fica acima das nuvens então assim é um negócio realmente muito inspirado eu tenho certeza que ele teria sido um arquiteto fabuloso porque os projetos eram grande parte dele e as ideias eram dele e na época ele foi extremamente criticado porque o Luiz II gastou muito dinheiro com a construção desses palácios todos embora hoje tudo isso renda uma fortuna porque as entradas são caríssimas tem que reservar com meses de antecedência lotadíssimo vem gente do mundo inteiro e toda a região acaba se beneficiando desse turismo então foi praticamente um investimento para a Baviera mas na época claro ele foi muito criticado não satisfeito com tudo isso que ele já tinha construído ele compra um pouco depois uma ilha num outro lago já mais próximo de uma outra fronteira com a Áustria o lago chama Kimze é um lago muito grande onde tem uma ilha grande também e lá ele compra primeiro um mosteiro um antigo mosteiro agostiniano do ano 640 depois de Cristo é uma coisa muito antiga e ele manda reformar uma parte ele se hospeda lá algumas vezes mas ele chega à conclusão que aquilo não é suficiente que ele resolve então fazer uma réplica de Versalhes nessa ilha a ilha é grande você tem que andar uns 20 minutos do porto até o palácio mas tudo em volta ele manda fazer um jardim imitando os jardins de Versalhes tem a galeria dos espelhos tem tudo e lógico é um cenário absolutamente incomparavelmente mais bonito do que Versalhes porque Versalhes fica nos arredores de Paris aquilo não aquilo é num lago circundado por montanhas absolutamente deslumbrante e lá então ele constrói esse palácio novo que se chama Erhan Kimse que é o nome do lago com a ilha bom isso custa praticamente o dobro do Neuschwanstein por causa do luxo com que ele reveste todo esse palácio hoje lá dentro funciona um museu em memória ao Luiz II e aí nós chegamos no último palácio da vida dele porque no meio de tudo isso dessas construções todas desse afastamento da corte desses gastos que ele vai fazendo ele acaba se endividando que ele recebe a dotação dele como rei mesmo com o acréscimo do que ele recebe da Prússia desde a unificação não dão conta e aí chega um momento que ele tem disponível vai 5 milhões por ano mas ele gastou 16 então ele está devendo mais do que 3 anos da renda dele a situação fica um pouco apertada e a mãe se oferece para vender as joias para quitar as dívidas dele e ele diz que não de jeito nenhum tal que ele vai resolver vai resolver a coisa acaba não se resolvendo e os ministros que já estão cheios dele de uma certa maneira porque é um rei que na verdade não agrega muito a Prússia talvez também não estivesse muito satisfeita a gente não sabe exatamente como que a coisa se montou mas começa a haver um movimento para que ele fosse afastado do poder ele também já estava nessa altura com 40 anos e com a saúde muito debilitada o Luiz II ele tinha problemas sérios com os dentes ele tinha os dentes constantemente infeccionados eles tinham que ser arrancados para que aquilo não virasse uma septicemia e ele chega aos 40 anos praticamente sem nenhum dente e ele mal consegue falar ele também não fazia questão muito de falar com as pessoas mas fica uma coisa meio complicada assim ele engordou absurdamente nesses anos nesses anos entre os 18 e os 40 então aquele rei lindo maravilhoso alto magro na verdade tinha restado muito pouco daquela imagem de príncipe encantado ele estava também já usando ópio há muito tempo para amenizar as dores que ele sentia provavelmente nessa altura ele já devia estar viciado em ópio e era a única coisa que amenizava as dores de dente que ele tinha então inclusive esses lugares pavilhão marroquino pavilhão não sei do que a ideia era que ele pudesse fumar e enfim depois ficar nesse ambiente meio mágico em estados alterados de consciência e tudo isso obviamente era muito complicado somado lógico ao ponto dele não ter se casado não ter tido filhos então também ele não tinha deixado descendência ele era extremamente católico então para o Luiz II era um problema ele ser homossexual ele sabia que ele sentia atrações por homens ele chegou a ter alguns casos com atores ele não gostava muito de ter gente e multidão então ele pedia que as estreias de teatro fossem feitas só para ele mas ele tinha que pagar por isso mas como o teatro era só para ele depois da encenação muitas vezes ele chamava o ator ou alguém que tivesse chamado a atenção dele então nessas nessas histórias ele acabou tendo alguns relacionamentos com esses rapazes atores um deles até durou mais tempo e óbvio todo mundo sabia disso também não ajudava e chega um ponto em 1885 quando ele já está realmente numa fase muito debilitado de todas as formas o poder fisicamente a popularidade tudo já está em decadência os ministros começam a questionar essas dívidas e começam a questionar se ele teria sanidade mental para ser rei já havia o antecedente do irmão dele do Otto que era considerado louco e já há muitos anos estava mantido afastado da corte de todo mundo aí é então feito um inquérito em que vários funcionários várias pessoas que conviviam com ele são interpeladas a respeito do rei e as pessoas então vão dando seus depoimentos que ele era muito excêntrico que ele não gostava de ver gente que ele gostava de rapazes e vão enfim lógico que tem alguns funcionários dele falam coisas um pouco mais pesadas a gente não sabe se tudo é verdade também deve ter gente que estava com raiva dele aproveitou para piorar a história e o fato é que foi feita uma junta médica de psiquiatras médicos que analisaram os depoimentos nenhum deles examinou o rei nenhum deles chegou perto do rei mas a partir dos relatórios eles chegaram então à conclusão de que ele tinha que ser declarado louco em primeiro grau paranoico e impedido de governar para sempre isso foi aí a toque de caixa porque essa junta eram dois psiquiatras e dois neurologistas eles fizeram essa declaração no dia 8 e 9 de junho de 1886 isso foi publicado no dia seguinte foi mandado uma carruagem buscá-lo ele estava no Neuschwanstein lá nos Alpes foi mandado uma carruagem buscá-lo porque ele tinha que ser afastado e preso ele tenta resistir várias pessoas que estão com ele tentam resistir mas enfim no dia seguinte não tem como ele acaba sendo preso colocado numa carruagem que as portas não tem trinco por dentro então ele não tem como fugir ele é levado direto do Neuschwanstein até aquele palacetezinho perto daquela ilha perto do palácio que a Cici cresceu no Starnberghazee e ele então vai para esse palacete de Bergh lá ele é trancado num quarto também as portas sem fecho tem uns buracos para as pessoas poderem espioná-lo é uma situação assim muito repentina e muito agressiva e ele então depois de 24 horas preso ele pede para um dos médicos que ele precisava dar um passeio que ele precisava sair um pouco tomar um ar que ele estava meio claustrofóbico lá dentro e os dois saem juntos ele e esse médico Dr. Guder e eles vão então dar uma volta ali no lago que é muito perto do palácio eles saem às seis e meia da tarde era para eles estarem de volta no máximo umas oito oito e pouco quando estava escurecendo e de repente vira nove horas da noite eles não voltam ninguém sabe que fim eles levaram começam a procurar procurar saem com umas lanternas chamando chamando ninguém sabia onde ele estava até que alguém descobre o corpo dos dois do rei e do médico boiando de cabeça para baixo no lago aí tiram eles os dois estão mortos e começam a dúvida o que aconteceu com essas pessoas como que eles morreram e era uma parte do lago muito rasa a gente sabe que o Luiz II era um excelente nadador então dificilmente ele teria se afogado ali com a água menos que pela cintura o médico dele já era bem mais velho mas também não justificava ter morrido dessa maneira e começam então todas as teorias de conspiração e todas as possibilidades então tá então foi um suicídio duplo os dois resolveram se matar juntos os dois entraram na água estava muito frio tiveram uma crise de hipotermia e morreram o rei tentou se suicidar o médico tentou impedir aí ele matou o médico depois se matou tudo era muito estranho e aí o que sai na imprensa é que não havia nenhuma marca de tiro de disparos de nada disso que vai ver que os dois tiveram então um ataque do coração ao mesmo tempo fulminante e as histórias assim meio mirabolantes mas a verdade é que no momento que ele morre ele vira uma lenda começam então essas teorias da conspiração e será que foi a Prússia será que foram os ministros quem que queria roubar o lugar dele o irmão dele não pode assumir o governo porque não tem condições mentais para isso aí vão buscar quem é então o próximo herdeiro é o tio o tio dele que já tinha 60 e poucos anos na época considerado muito idoso acaba assumindo uma regência ele se torna o príncipe regente Leopoldo e ele vai ficar no poder até 1911 ele morre com 91 anos depois o filho dele assume mas logo vem a primeira guerra e acaba a monarquia na Baviera essa morte trágica do rei faz com que ele se torne um objeto de culto então as pessoas começam a fazer peregrinações para o lugar que ele morreu colocam uma cruz no ponto do lago onde ele foi encontrado constroem uma capela todos já 13 de junho tem missas o túmulo dele ele é sepultado na igreja dos jesuítas na igreja de São Miguel no centro de Munique tem sempre várias coroas de flores tem sempre excursões querendo visitar o túmulo dele ele se torna um símbolo dessa Baviera que desapareceu com a incorporação na unificação alemã então de uma certa forma ele personifica o que desapareceu da mesma forma como ele foi encontrado morto a Baviera de uma certa forma se diluiu no resto da Alemanha e essas tradições e essa identificação da Baviera com o Luiz II se torna muito forte os cisnes os pavões os cisnes principalmente acabam se tornando um símbolo da Baviera e aí tudo que tem em relação ao Luiz II acaba se tornando um sucesso e é desde o começo porque assim sete semanas depois da morte dele o governo Bávaro já decide abrir os castelos todos os palácios que ele tinha mandado construir porque as pessoas tinham uma curiosidade imensa de ver como aquele rei vivia o que eram aqueles lugares que por fora já eram um sonho e já começam a cobrar entrada e aquilo já começa a virar uma fonte de renda e já começa a existir um certo turismo desde o final do século XIX é um dos primeiros lugares turísticos que as pessoas viajam para conhecer e é assim até hoje com milhões e milhões de excursões e de turistas ele deixou na verdade como legado esses grandes palácios e a história continuou em suspenso até o começo do século XX aí no começo do século XX a gente teve uma novidade em relação à morte dele porque morreu um sujeito que era o pescador oficial do rei lá no Steinbergazee e esse sujeito o Jacob Liedel ele deixou um relato escrito como se fosse um testamento e nesse relato ele conta que ele foi proibido de falar que o governo da Bavera proibiu que ele contasse qualquer coisa sobre aquela noite até para a própria mulher dele e que se ele ficasse quieto em troca tanto ele como a família seriam recompensados pelo Estado e que nada faltaria para eles então esse pescador simplesmente manteve realmente o silêncio mas ele deixa esse relato que a gente não tem certeza se é verdade se não é mas enfim ele então escreve que naquela noite ele estava num barco muito próximo do lugar onde o rei e o médico foram encontrados mortos e que aquilo tudo era um plano de fuga que a ideia seria que o rei entraria no barco seria levado para outra margem onde ele teria apoiadores que ajudariam para que ele pudesse fugir para a Áustria e de lá a gente não sabe se ele tentaria uma forma de voltar ao poder ou provavelmente não enfim mas seria uma forma dele fugir e que no momento que perceberam o barco e o plano mataram ele atiraram nele e aí o médico como queima de arquivo também acabou sendo morto e aí essa seria a verdade do que teria acontecido naquele 13 de junho de 1886 a gente nunca vai ter certeza continua sendo um dos grandes mistérios e é inclusive uma parte do charme de todas essas dúvidas que cercam o rei além desses palácios todos que ele mandou construir maravilhosos e fantásticos ainda existia um projeto de mais três ele queria ter construído um palácio chinês também num lago num desses muitos lagos lindos da Baviera ele queria ter feito um palácio inteiro bizantino lindíssimo e já estavam começando as obras já estavam fazendo as fundações para um palácio medieval era para ser uma fortaleza medieval que ia se chamar Falkenburg mas acabou nada disso claro sendo feito porque ele faleceu repentinamente nessas circunstâncias misteriosas bom quando então o Luiz II morre a Cici que era essa grande amiga prima dele colhe ela mesma um buquê de jasmins brancos e manda para o velório e ela escreve um texto em que ela diz o seguinte o rei não era louco apenas um tanto excêntrico vivendo mundos de sonhos se ele tivesse sido tratado com mais delicadeza talvez pudesse ter sido poupado de tão terrível fim ele como eu disse hoje está sepultado os palácios dele são um sucesso e tem uma carta que ele escreveu uma vez para o Wagner que eu acho que no fundo sintetiza um pouco isso da mesma forma que essas obras arquitetônicas ficaram e são admiradas até hoje a obra do Wagner também até hoje é um legado na música e representa um pouco o que ele escreveu para o amigo ele escreveu uma vez assim quando nós dois já não estivermos mais aqui a nossa obra ainda servirá como exemplo brilhante para o mundo vindouro e de fato tanto a música como esses palácios como essas obras de arquitetura magníficas perduram até hoje e despertam nossa admiração espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de comentar de compartilhar de curtir tá bom obrigada por terem me acompanhado até aqui terem me acompanhado e aí Obrigado.